Passamos ao lote número 12, é Toyota Hilux, cabine dupla, 4x4, 2011, valor 2012, Hilux, lote número 12, tem uma oferta na Hilux para R$ 58,500, R$ 59,000, R$ 59,000 eu tenho nessa Hilux que está aí na tela dos senhores, lote número 12 eu tenho uma oferta de R$ 59,500, R$ 59,500 no Toyota Hilux, lote número 12 eu tenho agora R$ 60,000, R$ 60,000 eu lance na Hilux, lote 12 eu tenho R$ 60,000, R$ 60,000 eu tenho R$ 60,500, R$ 60,500 o lance agora é R$ 61, R$ 61,000 eu tenho uma oferta na Toyota Hilux 2011, número 2012 eu tenho uma oferta de R$ 61,500, R$ 61,500 pela Hilux eu tenho R$ 61,500, R$ 61,500, R$ 61,500, R$ 62,000 eu lance agora R$ 62,000, R$ 62,000 na Hilux eu tenho R$ 62,000, R$ 62,000 eu tenho alguma oferta pela Hilux e estou autorizado a venda, alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a R$ 62,000, R$ 62,500, R$ 62,500 na Hilux eu tenho agora R$ 62,500, R$ 62,500, R$ 62,500, R$ 62,500 eu lance na Hilux eu tenho e vou vender, alguém mais sem interesse pela Hilux? R$ 62,500, R$ 63,000, R$ 63,000, R$ 63,000, alguém mais sem interesse na Hilux? R$ 63,000, R$ 63,000, R$ 63,000, R$ 63,000. R$ 63,000, lote número 20, é um Fiat Ducato em Gesig, ano 2019, modelo 2020. Essa Ducato, senhores, ela vai ser vendida apenas na modalidade condicional, ok? devido ao valor excedeu montante de 100 mil reais, então a gente tem que enviar a proposta, a apresentação do compliance do banco ok? vamos começar a venda da Ducato com uma oferta de 111.200 111.200 na Fiat Ducato 2019, modelo 2020 lote número 20 do nosso leão tem uma oferta de 111.200 111.200, 111.200 111.200 é Fiat Ducato 2019 modelo 2020 lote número 20 do nosso leilão eu tenho uma oferta na Ducato para 111.200 111.200 111.200 pelo Ducato eu tenho 114.200 115.200 115 116 116.200 pelo Ducato eu tenho 116.000 116 116 116 eu tenho agora o lance de 117.000 117.000 117.000 pelo Ducato lote número 20 do lance agora de 118 118.000 118.000 118.200 eu tenho 118 118 118 118 119 119 119 lança de 120 120 120 120 120 120.200 pela Ducato eu tenho 120.200 121 121 121.200 pela Ducato lote número 20 eu tenho 122.200 122.200 eu tenho na Ducato 122.200 122.200 eu tenho uma oferta na safia do Ducato lote 20 do nosso leilão que está aí na tela dos senhores é o Fiat Ducato em GESIG executivo 19.20 eu tenho uma oferta de 123.200 124.200 124.200 eu lance na Ducato eu tenho 124.200 124.200 124.200 124.200 eu lance no lote número 20 do nosso leilão alguém mais sem ter esse fazer alguma oferta superior a 124.200 125.200 125.200 eu tenho agora 125.200 125.200 125.200 125.200 125.200 eu tenho os senhores alguém mais sem ter esse fazer alguma oferta superior 126.200 126.200 pelo Fiat Ducato eu tenho com oferta 126.200 126.200 126.200 126.200 eu tenho com oferta alguém mais sem ter esse em fazer alguma oferta superior a 126.200 127.200 127.200 127.200 pelo Ducato eu tenho 127.200 127.200 127.200 127.200 127.200 vou encerrar o pregão vou encerrar o pregão senhores última oportunidade 128.200 128.200 128.200 128.200 128.200 eu tenho agora 128.200 128.200 126.200 129.200 129.200 129.200 129,200 condicional no lote 22 nosso leilão tem uma oferta 26.900 27.400 eu tenho agora 27.400 27.400, 27.400 27.900 eu lanço 27.900 27.900 eu tenho uma oferta que eu tenho 27.900 27.900, 27.900 27.900 eu tenho no Fiat do Blue lote uma oferta superior a 27.900 27.900 28.400 eu tenho autorizado a venda alguém mais sem interesse no do Blue 28.400 eu lanço agora 28.400 28.400, 28.400 28.400 alguém mais 28.400 uma 28.400 do Fiat do Blue duas 28.400 senhores, alguém mais venda do 28.400 28.400 29.400 29.400 29.400 30.400 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 Entrando agora os seus bens da cooperativa Transpocrede, lote número 196, nós temos um Mercedes-Benz 1718 container, ano 2009, modelo 2009, tenho já oferta de 56.100, 56.100 quanto mais senhores eu tenho 56.100, 56.100, 56.100, 56.100 senhores eu tenho, estou autorizado a venda por 56.100, 56.100 senhores eu tenho, já posso vender, 56.100, 56.100, uma, 56.100 senhores eu tenho, vou vender Mercedes-Benz 1718 container, ano 2009, modelo 2009 e eu vou vender por 56.100 senhores, alguém mais, 56.100, duas, 56.100, vendido.